A minha dúvida sobre essa importância da comunidade, igual a Rafa ia até me falar aqui, sobre a comunidade está sendo criada agora, então as meninas do iDrift elas estão sendo criadas agora, elas estão surgindo tanto como streamer, como caster, como produção, como player, e o que você espera que possa surgir daqui pra frente a diferença? Você acha que existe um mundo em que possa ser igual de oportunidades, a gente pode ver um evento a nível internacional e que tenham mais times femininos também, porque o Law a gente sabe que surgiu, e aí sim, primeiro surgiu o público masculino, vai pra Lan House, vai fazer Corujão, porque eu sou dessa época também do Corujão, que você pagava a hora pra jogar, a Nubizinha nem sabe o que é isso, tadinha. E que você tinha ficha, os lugares aí, né, e você sempre precisava de alguém pra te ajudar, então você não conseguia ter um acesso hoje à internet, você não conseguia ter um acesso a coaches, então a sua opinião assim da comunidade do iDrift feminino em si, você acha que pode ser mais, ter uma ascensão maior e mais rápida? O que eu aprendi é, quanto mais rápido você age, mais rápido você corta o mal pela raiz, quanto mais você foca nas coisas que você quer que brilhem, desde o início vai dar um resultado melhor, contagia, sabe? Então assim, se eu começo uma comunidade, por exemplo, com regras estabelecidas, tudo certinho, o que pode ou não pode, e a galera já chega com isso certinho e bem determinado, a maneira como ela vai rodar é muito mais do jeito que você espera do que você deixar o negócio solto e aí depois tentar correr atrás de arrumar as coisas que você não preocupou lá no início, assim. Então, vai entrar um jogo novo, tem que preocupar com o cenário inteiro, é ter um canal de comunidade que vai ser acessível pra todo mundo, que vai receber bem todo mundo. Eu acho que a gente acertando do início o máximo possível, contagia, a coisa eu acho que flui mais rápido e mais fácil. Eu acho que o Valorant já é um exemplo disso, então eu espero que o mesmo aconteça pro iDrift e pra todos os jogos que aparecerem, não só da Riot, assim, é algo que é bom pra gente como sociedade. pra tudo, saca? Eu vou exaltar a Nai, porque assim, a gente sempre fala que não existia um cenário feminino de LOL lá atrás e tal, mas ainda assim a Riot é pioneira nesse incentivo feminino mais robusto. É uma das únicas publishers hoje que olha pra esse cenário de minorias e fala vamos fazer alguma coisa, né? Então, é aprender com esses cenários ali e ir testando, não existe uma receita, não existe ninguém que tenha feito. E é aí que a gente consegue acreditar ainda mais nesse projeto, né? Principalmente pela criação do jogo ser recente, o iDrift, o LOLzinho Mobile, e já tá investindo tanto no cenário feminino, com premiação, né? Essa parceria aí com a Games Club e o Riot, uma parceria muito incrível, que tá sendo iniciada recente, né? Com a criação do jogo, então é aí que a gente consegue acreditar ainda mais com futuros maiores, né? Do ano que vem e dos próximos aí. Do ano que vem e dos próximos aí.